MÚSICA 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 Amém. 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 O que é que é que é que é isso? Amém. 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 Remove your shadow. Remove of him. Collect your shadow. Remove of him. Remove of him. Out. The demon spirit. Out. Out. Out of him. Out. Out. Collect out of his eyes. Collect your treasure. Out of him. Go. Out. 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 Não vai embora. Se Ele é um garoto Vai, vai. Rize up, vai. Qual a sua nome? Você não precisa boi. O que você acha? Você não pode ficar? Você não pode falar. Você não pode falar em um亲ismo. Você não vai falar em um futebol que não faz isso. o pessoal do complexo atletas atender o pessoal do bairro é todo o mundo o pessoal do bairro é tudo isso o pessoal do bairro é mais é que o pessoal 갈 pronta é que o pessoal é o pessoal Vivas veja ele foi para um tratado para o ministro porque ele não conseguiu ver Mas, agora, continuando, o Deus está presente. Ele era um grande apóstolo, ele é maluco e um grande apóstolo. O que é isso? Isso é um grande restaurante. Isso é uma maravilha. Isso é um grande restaurante. Se você for a casa, se você for a casa se for a casa se for a casa e se for a casa. Isso é um problema. Se você for a câmera se for a casa Não, não é? Não, não. Nós vamos esconder a gente. Ah! Não! Não, não. A câmera fica focável e defocável. Não, não, não. Não vai ser bem assim, não vai ser bem assim. Não vai ser bem assim. Ele disse que 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 ele disse. Wow, Nalal, you are free forever. That's the power of God. Go. In the name of Jesus Christ. Canata Bidai U42 Gondandawa, go, 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 go. Just as you touched me, I was looking something like, focus on the difference. That now, my focus is, you are very well. Omnat ega Yesusin. By the power in the blood of Jesus. May that your sight be restored. Be healed!